Fala pessoal, tudo bem? A Itatiaia já está aqui no palco da estreia do Brasil na Copa América, SoFi Stadium, com capacidade para 70 mil torcedores aqui em Los Angeles. Um estádio sensacional, um estádio moderníssimo, com telão de LED, simplesmente inacreditável. O gramado foi todo replantado, preparado para a disputa da competição. Claro, para a disputa do soccer, como eles dizem aqui. O gramado mostra lá, Rodrigo Piu Piu, impecável, mas é um campo muito menor. São pelo menos 5 metros de comprimento a menos nas laterais e 6 metros na linha de fundo. Então, um campo bem menor em relação ao que os jogadores do Brasil estão acostumados dentro do padrão FIFA. Essa é a medida mínima permitida pela FIFA para a disputa do futebol. Então, vai ser aquele jogo mais pegado contra a Costa Rica. O Brasil estreia nesta segunda-feira, às 10 horas da noite. E você confere tudo aqui na Itatiaia, com essa imagem impressionante do estádio que vai receber a estreia do Brasil na Copa América. É a Itatiaia, já no clima do jogo, trazendo todos os detalhes para você, aqui direto de Los Angeles. É a Itatiaia, já no clima do jogo, trazendo todos os detalhes para você, aqui direto de Los Angeles.